O serim de estirar o desmantelo continua O serim de estirar o desmantelo 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 Será assim por que você não falou mais cedo? Que era pena de mim que nunca existiu amor A saudade às vezes dói, mas logo passa O fumaça que passa se espalha pelo ar Não se pode gastar de ninguém sem sentimento Pois o tempo é cruel e ninguém pode escapar Pena que pena, você me amou por viadade Isso é maldade, por tudo que eu fui eu não mereço Pena que pena, meu coração tá em pedaço Mas me refaço, eu me refaço Pois tudo na vida tem seu preço Eu ouvi falar que você ia andar contente Sorridente porque o nosso caso terminou Será assim por que você não falou mais cedo? Que era pena de mim que nunca existiu amor A saudade às vezes dói, mas logo passa O fumaça que passa se espalha pelo ar Não se pode gastar de ninguém sem sentimento Pois o tempo é cruel e ninguém pode escapar Pena que pena, você me amou por viadade Isso é maldade, por tudo que eu fui eu não mereço Pena que pena, meu coração tá em pedaço Mas me refaço, eu me refaço Pois tudo na vida tem seu preço Eu tinha uma mulher mais valente do que uma cascavel O apelido dela, papera Só dava no tronco da orelha E eu falei, vai valentona Não adianta me pedir que eu voltar pra você Que eu não vou lhe atender Foi você que já sei meu amor Quanto todo que eu pedi pra você Não brigar, mas não quis me escutar Hoje pede meu perdão, eu não dou Não adianta me pedir pra eu voltar Pra você que eu não vou lhe atender Foi você que já sei meu amor Quanto todo que eu pedi pra você Não brigar, mas não quis me escutar Hoje pede meu perdão, eu não dou Tanto que eu te pedi pra você deixar de ser tão amandona Agora pede pra eu voltar pra mim E eu lhe respondo assim Vai valentona Não adianta me pedir pra eu voltar pra você Que eu não vou lhe atender Não quis me escutar Hoje pede meu perdão, eu não dou Tanto que eu te pedi pra você deixar de ser tão amandona Agora pede pra eu voltar pra mim E eu lhe respondo assim Vai dona dona Você pode até chorar De joelho me implorar Eu não vou voltar atrás Na minha pesquisa Vem jurar amor Para quem você não me engana mais Me anulei por você Só pra ter desilusão Você pode até chorar De joelho me implorar Que eu não vou voltar atrás Na minha pesquisa Nem pro mundo acabe Eu vou partir Do seu próprio bem Não tentei me perdi Chegou de amor Você nem pensou Do seu próprio bem Não tentei me perdi Você só me deu Desilusão Agora eu te dou A solidão Eu vi dois amigos bebendo Aí um pegou a cachaça E disse Que nossas esposas Nunca encontrem Com as nossas namoradas E o outro disse E que nós nunca encontremos Com o namorado delas Caba namorador Caba namorador Cuidado com a mulher Se a mulher descobri Que tu tenta mulher Vai dar um balão de queda E não fica na de pé Caba namorador Cuidado com a mulher Se a mulher descobrir Que tu tenta mulher Vai dar um balão de queda E não fica na de pé Namor escondido É um pouco arriscoso É tão bom de vestido Mas é muito perigoso Caba fica enxerido E escarado e mentiroso Caba namorador Caba namorador Cuidado com a mulher Se a mulher descobrir Que tu tenta mulher Vai dar um balão de queda E não fica na de pé Caba namorador Cuidado com a mulher Se a mulher descobrir Que tu tenta mulher Vai dar um balão de queda E não fica na de pé Namor escondido É um pouco arriscado Casado sai solteiro O solteiro sai casado Quem namora escondido A mulher que tem marido Essa aí tá desgraçado Quem nos já namorou no jardim O tempo do pai ou da mãe Da mulher sair Por trás de um caminhão Na beirada de Rio É bom demais Eu fiz essa música Exatamente numa situação dessa Eu fui pro forró E quando cheguei lá Saí com a caboquinha E fomos lá Pode traduz Aí lá nos Aí depois nós Eu arranjei uma menina Tão linda e comecei a namorar Era o namoro arrochado Eu fiquei todo amestrado Não sabia nem falar Eu arranjei uma menina Tão linda e comecei a namorar Era o namoro arrochado Eu fiquei todo amestrado Não sabia nem falar Ela era o namoro arrochado Ela era uma morena Do zóio e a verdeado Do coito Pai que o lado tinha o cabelo grande Nós saímos do forró E ficou só nós dois só Só nós dois no nani nani Ei nani 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 Ei nani 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 O forró se acabou Todo mundo se mandou Eu fiquei com meu amor Só mais dois Eu arranjei uma menina Tão linda e comecei a namorar Era um namoro arrochado Eu fiquei toda amestrada Não sabia nem falar Eu arranjei uma menina Tão linda e comecei a namorar Era um namoro arrochado Eu fiquei toda amestrada Não sabia nem falar Ela era uma morena dos olhos Averdeado do corpo Encaiculado Tinha o cabelo grande Nós saímos do forró E ficou só nós dois Só mais dois O forró se acabou Todo mundo se mandou Eu fiquei com meu amor Eu arranjei uma menina Tão linda e comecei a namorar Eu conheci muita gente que foram às vaquejadas Cirano e Cirino, vaquejada sempre Mas o cabia lá Não via um boi Não via um cavalo Ia só pra tomar cana namorar Mas nem namorar Namorava Só pra fazer mesmo Furdunce Não sou vaqueiro Mas gosto de vaquejada De forró De cachessada De uma mulher bonequeira Não mando a cavalo Eu sou doido Eu sou doido por embalo Uma mulher na bagaceira Vaquejada Sexta-sábados Dos domingos Se Silent Se Separar Ai 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 Uma mulher pra Chiędzy Ai 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 Uma mulher é pra namorar Ai 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 Uma mulher é pra nós casar Sexta-sábado Dos domingos Sevisible Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada De forró, de cachecada, de mulher bonequeira Não ando a cavalo, eu só ando de carro Mas sou doido por embalo com as mulheres na bagaceira Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada De forró, de cachecada, de mulher bonequeira Não ando a cavalo, eu só ando de carro Mas sou doido por embalo com as mulheres na bagaceira Vaquejada é um esporte, um nordeste brasileiro De mulher, de vaqueiro, que gosta de fazer Sexta sábado e domingo, estou sempre bebendo Todo dia eu estou querendo uma mulher pra chamigar Ai, 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 uma mulher pra chamigar Ai, 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 uma mulher pra namorar Ai, 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 uma mulher pra nós casar Sexta sábado e domingo, segunda se separar Ai, 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 uma mulher pra chamigar Ai, 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 uma mulher pra namorar Ai, 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 uma mulher pra nós casar Sexta sábado e domingo, segunda se separar O bom daqui é você fazendo o negócio Tentando, forrasando E o cabra que você não pode imaginar No WhatsApp Inventando que tá filmando nós Aqui, daqui, tá filmando nós Tá nada Tá no WhatsApp Mulher ingrata e fingida Não enganaria eu dizer Todo mal da minha vida Só vendo o seu proceder Seguiste no meu encalço Com um sorriso e beijos falsos Me deixando alucinado Meu sofrimento é sem pausa Vou morrer por sua causa Vou morrer em embriagado Em embriagado eu percebo Que alguns do meus camarada Me pagam da porca eu bebo Pra cair pelas calçadas Eu ergo a cabeça e digo Respondo pra uns amigos Eu bebo com vaidade Pego pra disparecer Uma mágoa esquecer De quem me fez falsidade Toda minha desventura Foi uma que não me ama Doutor de amargura O meu coração aglama O que mais me diminui É eu lembrar que já fui Pra alta sociedade Pra hoje eu viver sozinho Triste igual um passarinho Na ganhoa da saudade Minha família comenta Por que vivo desse jeito Minha mãe chora e lamenta Papai vive satisfeito Minha mãe me reclamando E papai me abraçando Jovem da hora eu morrer Com roupa espanha de prantos E pai de porta doçada Pra eu deixar de beber Quando passa uma agonia Perante meus velhos pais Faço uma garantia Juro que não bambam mais Quando eu vejo os namorados Se vejam-me agarrados Com aquilo eu vi como ovo A saudade dela vem Pego lembrar de meu ferido Cheio da bebê de novo Minha vida é mal vivida Por causa dessa mulher Assim vou levando a vida Até quando Deus quiser Quando vem a noite cedo Ergo a cabeça dizendo Vento me faça o favor Você que vem do além Traga a notícia também De quem já foi meu amor Triste de quem se apaixona Como eu me apaixonei Foi por causa dessa dona Que eu me degenerei Quando eu estou bebendo Minha mãe chega a dizer Bá pra cada filho amado Saí pelas ruas tombando E o povo atrás gritando Eitao me apaixonar E o povo atrás gritando Eitao me apaixonar Amor Pra que falar de mim? Por que tanto estresse? Se é de mim, quem lhe gosta você não merece Nunca vai deixar de ser a rapariga Você pensa que é dona do seu coração De mim você tomou minha grande paixão Amor de rapariga não vinga não É tão bonito amor, é tão gostoso Você zombou de mim, destruiu meu lar Tô na santa, ele vai voltar Amor de rapariga nunca vai vingar É tão bonito amor, é tão gostoso Você zombou de mim, destruiu meu lar Tô na santa, ele vai voltar Amor de rapariga nunca vai vingar Amor de rapariga é amor Amor de rapariga é bom demais Amor de rapariga não tem confusão Não tem briga não, só existe para isso Ela não é santa, tu também não é É a Julia Roberts, linda mulher Não é estressada como você Não é a besta, entendo o que quiser Amor de rapariga é bom demais Faz parte da minha vida, tô correndo atrás Pra que falar de mim, por que tanto estresse? Se é de mim que ele gosta, você não merece Nunca vai deixar de ser a rapariga Você pensa que é dona do seu coração De mim você tomou minha grande paixão Amor de rapariga não vinga não É tão bonito o amor, é tão gostoso o mar Você zombou de mim, destruiu meu lar Tô na santa, ele vai voltar Amor de rapariga nunca vai vingar É tão bonito o amor, é tão gostoso o mar Você zombou de mim, destruiu meu lar Tô na santa, ele vai voltar Amor de rapariga nunca vai vingar Amor de rapariga é bom amor Amor de rapariga é bom demais Amor de rapariga não tem confusão Não tem briga não, só existe para isso Ela não é santa, tu também não é É a Julia Roberts, linda mulher Não é estressada como você Não é a besta, ele tem do que quiser Amor de rapariga é bom demais Faz parte da minha vida, eu tô correndo atrás Amor de rapariga é bom demais Faz parte da minha vida, eu tô correndo atrás 2017 foi o ano que a vaquejada teve a pior crise do mundo O povo querendo acabar Mas 2018, Cirano e Cirino, vaquejada sempre Vaquejada não vai acabar nunca Vaquejada depende da sorte Meu orgulho é ser vaqueiro Tenho marca de calda de touro na mão Mulher bonita e cavalo ligeiro O meu transporte é um caminhão Meu esporte é vaquejada Correndo touro em toda região Meu orgulho é ser vaqueiro Tenho marca de calda de touro na mão Mulher bonita e cavalo ligeiro A minha vida é no caminhão O meu esporte é vaquejada Pega no touro em toda região No meu caminhão, se quiser se te vestir Tem picanha, tem cerveja, tem um uísque Bom na mesa, tem cama pra dormir No meu caminhão, se quiser se te vestir Tem picanha, tem cerveja, tem um uísque Bom na mesa, tem cama pra dormir Quando eu chego numa vaquejada Há três coisas que eu gosto de ver Cavalecada e mulheres bonita Que para mim é o maior prazer Que a mulher é rainha do mundo E sem mulher eu não posso viver No meu caminhão, se quiser se te vestir Tem picanha, tem cerveja, tem um uísque Bom na mesa, tem cama pra dormir Na vaquejada, quando eu vou correr Peço adeus pra me livrar da morte Às vezes pego um touro mais fraco Às vezes pego um touro mais forte Fico pelado e não digo nada Que na vaquejada, depende da sorte No meu caminhão, se quiser se te vestir Tem picanha, tem cerveja, tem um uísque Bom na mesa, tem cama pra dormir No meu caminhão, se quiser se te vestir Tem picanha, tem cerveja, tem um uísque Bom na mesa, tem cama pra dormir Música E olê, 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 olê Otilê, olê, olê O ano 93 Foi uma faça danada A festa de apartação De muita gente famosa O Ceará começou O circuito de vaquejar O Ceará começou Corrente, o Bole E, o E, o Torre 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 Cerca, queいく counter É Corrida de Mourão 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 Tem o sabor do primeiro beijo e o gostinho do queijo Tá fazendo a poar Tem o sabor do primeiro beijo e o gostinho do queijo Tá fazendo a poar O cinegrafista gritava assim que nem um touro Quando dá um cheiro na vaca ele volta vento Quando se fala em vaquejada Eu recordo o meu sertão E para mim o maior tesouro é o chapéu de couro e o meu gibão E para mim o maior tesouro é o chapéu de couro e o meu gibão Cavalo gordo e bem tratado Só quem conhece é quem acredita De festa só de vaquejada De festa só de vaquejada Cerveja só gelada e mulher só bonita Quem não amou e não foi amado Não foi beijado nem beijou também É tão lindo olhar se o prato é tão lindo É tão lindo olhar se o prato Festa só de vaquejada e outra igual não tem Essa canção eu fiz dedicado A homem, mulher e menino A quem gostar da vida do gado Deve estar lembrado de Val de Vino A quem gostar da vida do gado Deve estar lembrado de Val de Vino Conspirando esse lindo Essa música eu fiz em homenagem ao patrão que quer ser vaqueiro E o vaqueiro que se orgulha de chamar o patrão de vaqueiro Então abraço para todos os defensores das vaquejadas do meu Brasil Meu amigo Paulo Moura Paulo Luca Meu grande irmão Erlan Jonathan Dantas Marquinho da Integral Enfim, Raul Tavares Esses são os amantes da vaquejada do meu Brasil Meu grande amigo é Gilson Abra a porteira meu irmão Hoje o meu patrão é meu vaqueiro Vou bater esteira pra ele, quero ver, eu vou na faixa Vou ficar sem graça, juro que eu vi, não quero que o boi queimou o carro O juiz salou baixinho, zero Eita Não tem nada não A festa no caminhão e a cachaça na canela Ela é meu patrão É meu patrão e ela Pesta no caminhão Eu nunca vi coisa mais bela Eita, não tem nada não, a festa é no caminhão e a cachaça na canela É ela e o meu patrão, é meu patrão e ela, a festa é no caminhão e a cachaça na canela Então és o safadão, agora é o bateiro, mano volta Hoje o meu patrão é meu vaqueiro, vou bater esteira pra ele, quero ver o boi na faixa Vou ficar sem graça, juro que eu vim, não quero que o boi queima o cão, o juiz falou baixinho Zero Eita, não tem nada não, a festa é no caminhão e a cachaça na canela É ela e o meu patrão, é meu patrão e ela, a festa é no caminhão, eu nunca vi coisa mais bela Eita, não tem nada não, a festa é no caminhão e a cachaça na canela É ela e o meu patrão, é meu patrão e ela, a festa é no caminhão, eu nunca vi coisa mais bela Eita, que tá bom demais Meu patrão está querendo lutar na vida do gado, comprou dois cavalos, bota em vaqueiro preparado Quando o William tá na pista, na faixa, o boi se foi, então a galera grita Valeu boi Valeu boi Vão os dois em disparada, quando o seu cavalo risca, ele para, olha pra trás Ainda de tudo a pista, pergunta seu companheiro, me diga como é que foi O vaqueiro então responde Valeu boi Valeu boi Vão os dois aparelhado e a plateia gritando, os vaqueiros satisfeitos, a inscrição tá fechando A comissão já chamou e os vaqueiros lá se foi, então a galera grita Valeu boi Valeu boi Eu entrei lá no forró, arranjei uma morena do cabelo, arrepiado Uma mulherzinha pequena, agarrei na cintura dela, que os olhos fosse a noite Os vaqueiros então gritaram Valeu boi Valeu boi Eu entrei lá no forró, arranjei uma morena do cabelo, arrepiado Uma mulherzinha pequena, agarrei na cintura dela, que os olhos fosse a noite Os vaqueiros então gritaram Valeu boi Valeu boi Agradeço aos vaqueiros de toda a região, que vieram pro xaboi Na festa de apartação, o juízo locutor, que disseram como foi, é todo forrozeiro Valeu boi Valeu boi Isso é hora de você chegar em casa, caba safado, que diabo que tu viu Foi nada não, mulher, foi nosso carro, que deu preguição agora que saiu Isso é hora de você chegar em casa, caba safado, que diabo que tu viu Foi nada não, mulher, foi nosso carro, que deu preguição agora que saiu Ai, 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 você quer me engabelar, carro novo não dá prego, arranje outra pra contar Ai, 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 tu não acredita nem o prego do nosso carro, foi um prego no pneu Hum, esse cheiro de bebida Minha querida, espero que eu vou lhe contar Fale logo, vamos que eu tô esperando, não sei até quando vou ter que te aguentar Fala assim não, mulher, que eu te amo tanto, olha o seu canto, outra mulher não vai entrar Ai, 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 você quer me engabelar, olha a cara do bonito, descarado pra danar Ai, 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 meu amor, não fala assim, venha pra junto em mim, deixa essas brigadas pra lá Essa aqui era É não, caba safado É não, porra Isso é hora de você chegar em casa, tá mais safado, que diabo que tu viu Foi nada não, mulher, foi nosso carro, que deu o prego só, agora que saiu Isso é hora de você chegar em casa, tá mais safado, que diabo que tu viu Foi nada não, mulher, foi nosso carro, que deu o prego só, agora que saiu Ai, 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 você quer me engabelar, carro novo não dá prego, arranje outra pra contar Ai, 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 tu não acredita nem o prego do nosso carro, foi um prego no pneu Hum, esse cheiro de bebida, minha querida, espero que eu vou lhe contar Fale logo, vamos que eu tô esperando, não sei até quando vou ter que te aguentar Fala assim, não, mulher, que eu te amo tanto, olha o seu canto e tá molhando, vai entrar Ai, 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 você quer me engabelar, olha a cara do bonito, descarado pra danar Ai, 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 meu amor, não fala assim, venha pra junto de mim, deixa essas brigadas pra lá É a tua baixada Ai, tu repite, eu dizia também Mano, deixa essas brigadas pra lá Eu vou mostrar pra vocês agora o maior sucesso desse amigo de vocês É, em 88, não se tocava forró em FM E nós ficamos em primeiro lugar na FM 93 no Ceará Então, foi uma coisa maravilhosa na minha vida E hoje, pra mim, tá sendo também Porque eu tô com uns colegas que eu me sinto muito bem estar junto deles Porque eles vivem imaginando as coisas Eles vivem a imaginar Tanto é que essa produção é imaginar Imagina você fazendo sucesso Imagina você viajando o mundo todo É que esses cidadãos fazem O Kelson O Marcelo O Caju Não, o Caju não O Pikachu É, tem outro ali Que é o da coisa também Enfim É umas pessoas maravilhosas Então, eu fico muito feliz Em poder estar hoje junto com você Essa menina linda, maravilhosa Ingrid Ingrid, linda Até o nome é bonito Ingrid, você é Salve Desmuiar A garota fofura Então, não sei tão nega que eu vi Ela é só um mim Eu a vi de perto E passo de zapo e senti Ela é só um mim A garota fofura Então, não sei tão nega que eu vi Ela é só um mim Eu a vi de perto E passo de zapo e senti Ela é só um mim Eu sou um mim Desmuiar É batata e maná Como mel e abelha E tudo pode adercer Como a rapadura Feita lá no cariri Vendo essa criatura se diz Eu sou um mim Vendo essa criatura se diz Ela é só um mim Salve, 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 salve Obrigado meu irmão A garota fofurata nesse então nega que eu vi Ela é só um mim Eu a vi de perto e passo de ser pois senti Ela é só um mim A garota fofurata nesse então nega que eu vi Ela é só um mim Eu a vi de perto e passo de ser pois senti Ela é só um mim Sou um migo esmulhar Ela tá de uma narra Como uma minha filha Que tudo pode adorar Como uma rapadeira É tão lá no Cariri Quando essa criatura se diz Ela é só um mim Quando essa criatura se diz Ela é só um mim Sou um, sou um, sou um, sou um esmulhar Sou um meio desmuiado Pode acreditar, imaginar Pode ter certeza, é bom demais Agora no Youtube, os seus cantores favoritos Pra assistir quando e onde quiser Isso vai até quando Não desejo de te ver Sob o claro das estrelas e da lua Meu tesão é você Estou sentindo a perna E você tem o caminho todo Sob o que ela anda Pode se chegar Aqui é o seu lugar, é o nosso lugar No final sofre todo mundo Acústico imaginar Inscreva-se